A vitória de uma equipe unida que acreditou no projeto. Tudo que a gente faz com amor, com dedicação, com capricho e com mais ainda, com profissionalismo, a gente ganha. A gente só fica feliz pela conquista dos meninos, eles são as grandes estrelas, é claro. Acreditamos no potencial do nosso prefeito, nessa questão que vai nos apoiar ainda mais. Nós vamos agora representar não só a Pedreira, mas também o estado do Maranhão. Quando se investe no esporte, investe nos nossos jovens, nós conseguimos um resultado muito importante para o nosso município. Após as homenagens na unidade de ensino Carlos Martins, os meninos de ouro participaram de uma motocarreata, que contou com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com o percurso pelas principais ruas de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho.